Pessoal, beleza? Eu vou fazer esse vídeo aqui a respeito do PagSeguro E o assunto aqui é vendas ou compras canceladas Se você é vendedor ou se você comprou alguma coisa pelo PagSeguro, pelo link e está cancelando a compra Eu vou falar porque pode estar acontecendo isso Muitos clientes meus, a hora que vai fazer a compra, às vezes está bloqueado o cartão para comprar na internet Aí a venda é cancelada Mesmo se você for lá no aplicativo e liberar, o PagSeguro pode cancelar essa nova tentativa Por quê? Segundo eles, eles cancelam por segurança Eu afirmo isso que eu estou dizendo porque aconteceu com o meu cliente, aconteceu com mais de um cliente E eles ligaram na operadora do cartão Está cancelando, não foi a operadora do cartão que cancelou a compra Foi o próprio PagSeguro que cancela por segurança Eu estou passando essa informação porque às vezes você pode até perder venda Ou você que está comprando, às vezes pode até desconfiar do vendedor Mas isso acontece mesmo no PagSeguro, infelizmente Principalmente se você fizesse a compra à noite ou final de semana Se você for comprador, na primeira tentativa, presta atenção na hora que você está digitando os dados Para não errar nada Porque se você cancelar a compra na primeira tentativa, pode ser que você não consiga comprar mais no mesmo dia E às vezes você precisa usar até um outro cartão Ou utilizar uma outra forma de pagamento E outra coisa, sempre que você for comprar pela internet Verifica se o seu cartão está habilitado para compras na internet Até para facilitar pelo vendedor, não ficar aquele negócio chato Ah, não deu certo e tal Facilita para todo mundo Vocês podem ver aqui que o cliente aqui tentou comprar a primeira vez E ele observou que estava bloqueado o cartão dele para fazer a compra na internet Mesmo ele desbloqueando, cancelou uma segunda vez Então pessoal, fique atento Eu estou compartilhando a informação Porque compartilhamento de informação nunca é demais E é uma coisa que eu posso afirmar que eu uso o PagSeguro muito E já aconteceu isso com vários clientes E você vendedor, uma outra dica Sempre tem uma carta na manga Se você utiliza o PagSeguro como forma de pagamento Tem a outra opção, igual o Mercado Pago Parece que a Cielo também lançou um meio de pagamento eletrônico Tem uma outra opção Porque se não der certo por um, você tenta de outro Agora se você tentar pelo PagSeguro, Mercado Pago e outra coisa não der certo Aí o problema não é com você Aí é com o cliente, com o cartão dele Mas é bom a gente sempre dar aquela atenção para o cliente se ele quer comprar Arrumar uma solução para o cliente Se não você passa o PagSeguro e não deu certo Infelizmente não tem como Então você vai perder a venda Então você tem que ter opção para passar para o cliente E você cliente, fica aí o meu relato Acontece isso E pode ficar tranquilo que mesmo que apareceu no seu cartão Se apareceu no PagSeguro cancelado O PagSeguro vai estornar isso no seu cartão Pode ficar tranquilo quanto a isso E é quase que imediato Não demora muito não Então é isso aí que eu queria compartilhar com vocês Abraço a todos Fica todo mundo com Deus 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 Fica todo mundo com Deus